Depois de um ano inteiro repleto de afazeres e diversos compromissos, é hora de dar uma pausa nas atividades do dia a dia para um momento especial de festejos e de confraternização. Fim de ano é tempo de alegria e de descontração. E na FUNEC não é diferente. A Fundação Educacional de Caratinga reuniu seus colaboradores no ginásio da Unidade Acadêmica 2 da Instituição no Bairro das Graças, na noite de quarta-feira, para um jantar festivo. Além de ter sido servida uma saborosa refeição, houve tempo para homenagens, sorteio de brindes, agradecimentos e, claro, a boa música. Para os colaboradores, o momento foi considerado especial. Segundo eles, poder prestar serviço a uma instituição que valoriza tanto funcionário é motivo de orgulho e satisfação. A confraternização, ela representa o momento em que nós nos encontramos com todos os funcionários, aqueles que nós conhecemos e os funcionários também que nós não temos tanto contato, né? Então aqui é o momento da gente encontrar com todos, conhecer os funcionários novos, rever aqueles que a gente convive todos os dias. É um momento muito especial. É uma empresa que dá oportunidades, tem tantos projetos, dá oportunidade de crescimento profissional. e eu me sinto realizada trabalhando na instituição. É com amor, dedicação e muito compromisso que eu trabalho há 14 anos e, graças a Deus, só tenho a agradecer. É a primeira vez que eu participo dessa confraternização. Estou no meu primeiro ano na empresa, mas, até então, gostando muito dos colegas que estão trabalhando junto com a gente. Mas essa confraternização, a gente passa a conhecer até outros colegas de outros setores que a gente não tem convivência diariamente, né? O reitor do UNEC, Centro Universitário de Caratinga, e diretor executivo da FUNEC, professor Antônio Fonseca da Silva, e o pró-reitor de administração do UNEC, Eugênio Maria Gomes, aproveitaram a ocasião para saudar os colaboradores pelo trabalho de parceria desenvolvido ao longo do ano junto à instituição. É um momento de confraternizar e um momento de agradecer, né? O ano, de uma maneira geral, para o Brasil foi, a gente sabe, um ano complicado, mas os resultados para a Fundação Educacional de Caratinga foram positivos. E isso, principalmente, pela força, pela dedicação dos seus funcionários. Então, assim, é um momento que a instituição aproveita para fazer essa confraternização, comemorar o Natal, esse momento que é importante na vida das famílias, desejar a todos um feliz ano novo, e também de agradecer o trabalho que cada um desenvolveu em 2017. E contando, claro, aí, com o apoio, com a participação de cada um, com esse esforço a mais, para que nós tenhamos um 2018 ainda melhor que 2017. Para nós é motivo, assim, de satisfação, porque é um ano de trabalho, né? E pesado, mas gostoso de se fazer. E agora chega o final do ano, né? Que é um, já um momento propício para a festa. E a gente fica feliz de ver essa turma toda aqui reunida, aqui na Unidade 2, comemorando aí o final de ano, tendo a oportunidade de bater um papo. Isso, para nós, é motivo de alegria, isso é muito bom. E aí